Olá, bom dia. Será realizada hoje em Assunção, no Paraguai, a 49ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do encontro. A presidência pro-têmpore do bloco será transferida do Paraguai para o Uruguai. Além disso, o Brasil quer discutir com os outros integrantes do bloco proposta de acordo com a União Europeia. Em pouco mais de 20 anos, o comércio do Mercosul cresceu mais de 10 vezes, saltando de US$ 5 bilhões em 1991 para mais de US$ 58 bilhões em 2012. Segundo o subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, Antônio Simões, apesar do comércio dentro do bloco no último semestre ter sido prejudicado pela crise mundial, o Mercosul continua tendo importância fundamental para o comércio brasileiro. Esse primeiro semestre não foi um bom semestre para a América do Sul ou para o mundo em geral. Não é um momento de grande crescimento, ao contrário, o comércio se retraiu. Mas o que é significativo é que, mesmo assim, duas coisas são significativas em relação ao Mercosul. A primeira é que o Mercosul continua sendo o maior superávit brasileiro, situando-se na faixa entre US$ 2 e 3 bilhões nesse primeiro semestre. E o outro fator também, muito significativo, é que o Mercosul continua sendo o principal mercado para as exportações brasileiras de manufaturados. Um quarto das exportações brasileiras de manufaturados vão para o Mercosul. E isso é mais, por exemplo, que os Estados Unidos, mais que a União Europeia, então é o nosso maior mercado de exportação de manufaturados. O outro fator também muito significativo é que o Mercosul é o maior mercado para as micro, para as pequenas e para as médias empresas exportadoras brasileiras. Isso representa mais de 20% do que foi exportado por esse tipo de empresas. São empresas pequenas, empresas que começam a se aventurar no comércio exterior a partir do Mercosul, mas que isso já atinge um número de quase 7 mil empresas que podem ser colocadas nessa categoria. Então, não é uma coisa pequena, ao contrário, é uma coisa significativa e importante. E o repórter Leandro Alarcon, que está no Paraguai para acompanhar a reunião de cúpula do Mercosul, conversou com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. O ministro falou sobre os acordos que podem surgir deste encontro no Paraguai. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, participa aqui em Assunção, capital do Paraguai, das reuniões de cúpula do Mercosul. Eu vou conversar com ele para saber como andam essas conversas. Ministro, o que a gente já pode adiantar até agora? Olha, eu acho que é um momento novo, é a última reunião que se realiza sob a presidência pro-tempore do Paraguai. Abre-se agora uma alternância na presidência que passa para o Uruguai. E é o momento dos sócios e integrantes do bloco renovarem as suas expectativas para o que seria o plano de ação do Mercosul no próximo ano. E há aqui claramente identificado uma visão muito convergente no sentido de poder reafirmar algumas prioridades do bloco. A principal delas, eu destacaria, é o Acordo Mercosul-União Europeia. Houve uma reafirmação clara que de resto será amanhã ratificada pelos chefes de Estado de que esse acordo se reveste de uma importância fundamental para o Mercosul. É uma forma, inclusive, de que o Mercosul, sim, responda a essa tendência do comércio internacional, que é a formação de grandes blocos econômicos. E o Mercosul não pode ficar à margem desse processo. Portanto, todos aqui compreendem a importância, a urgência, a prioridade desse processo do acordo do Mercosul com a União Europeia possa ser finalmente iniciado e completado no próximo ano. Portanto, esse é um elemento muito importante. Do outro lado, há uma compreensão de que o Mercosul precisa cada vez mais estimular os mecanismos de integração produtiva, considerando que o relacionamento econômico se sustenta fundamentalmente quando há também um processo de maior integração produtiva. Ou seja, os países têm, evidentemente, e aspiram ter uma participação maior na produção, na divisão interna do trabalho, sobretudo, considerando a aspiração de alguns de também acelerar o seu desenvolvimento industrial. E ainda o fato de que há alguns mecanismos importantes que precisam ainda ser utilizados como fundo de integração para financiamento de projetos de infraestrutura aqui na região. Portanto, são esses os sinais que eu considero mais importantes e nós consideramos que até agora essas reuniões têm transcorrido de forma a confirmar a nossa expectativa. O senhor acha que o Uruguai, como presidente pro Tempori, que vai sumir agora, o principal desafio do Uruguai vai ser essa negociação com a União Europeia? Eu acho que nesses próximos seis meses nós temos que completar esse processo. Então, nós temos que trabalhar muito nos próximos, no primeiro semestre de 2006, para realmente consolidar esse processo. Portanto, o desafio do Mercosul é acelerar o passo, é construir convergências para não perdermos o trem nesse processo de integração e de surgimento de acordos em várias áreas do mundo. Quem se atrasar muito vai poderá perder oportunidades de forma definitiva. Portanto, nós temos que acelerar o passo nessa direção de uma maior integração do Mercosul. O senhor falou também sobre a negociação com o Paraguai no setor automotivo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Esse tema é um tema de especial interesse para o Brasil e para o Paraguai. Por quê? Porque o único país com o qual o Brasil não tem um acordo automotivo é com o Paraguai. E, embora considerando que o mercado automotivo Paraguai tem peculiaridades, há uma claríssima possibilidade de que venhamos, num espaço curto de tempo, a concluir esse acordo. Naturalmente, o acordo precisa levar em conta alguns aspectos do mercado automotivo e aí ele precisará ter flexibilidade e gradualidade para que se possa tornar viável esse entendimento. Eu acho que esse é um acordo promissor, porque ele também possibilita ao Paraguai a perspectiva de poder produzir bens nessa área, sejam autopartes, autopeças. Isso vai criar uma dinâmica nova, a meu ver, para o próprio processo de integração produtiva do Brasil com o Paraguai. E nós vamos ver agora imagens ao vivo do Centro de Convenções com o MEBOL, lá em Assunção, no Paraguai, onde será realizada a reunião de cúpula do Mercosul. Nós temos informações que a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar à capital paraguaia para participar da reunião de cúpula. A última conferência do bloco foi realizada aqui em Brasília, no dia 17 de julho de 2015. Na ocasião, o Brasil passou a presidência pró-têmpore do bloco para o Paraguai. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a 49ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.